Certamente você já ouviu falar em Enoque, o sétimo da geração de Adão, que segundo a Bíblia, andou como criador. Existem três livros de Enoque. Primeiro Enoque, Segundo Enoque e Terceiro Enoque. Primeiro Enoque é a versão etíope conhecida como a mais completa e grande coleção de registros apocalípticos. O Segundo Enoque é uma tradução eslavônica de data imprecisa, denominada Os Segredos de Enoque. Enfim, o Terceiro Enoque é uma obra hebraica escrita entre 500 da Era Comum e 600 da Era Comum, sendo a reunião heterogênea de materiais cabalísticos. Aqui no canal tem um audiolivro do Primeiro Livro de Enoque e o Segundo Livro de Enoque. Se você quiser que eu grave o Terceiro Livro de Enoque, deixe aí nos comentários.